Fala, Racers! Bom, tô aqui com a presença ilustre do Diego. Mano, valeu! Cara, pra quem não conhece o Diego, o Diego é o responsável pela montagem dos motores de uma oficininha assim, mais ou menos, chamada Galpão Z28, do nosso amigo Dema. O Galpão Z28 é representante da Headline, ele trabalha com os fluidos da Headline na operação normal da oficina e também aqui na montagem dos motores, né? Exato, exatamente. A gente utiliza praticamente toda a gama da Headline aqui nos nossos motores. Legal. E já era um produto que o Dema já usava antes da gente trazer Headline pro Brasil, né? O dia que... eu até brinco, o Dema foi num churrasco lá em Santos e viu as coisas da Headline e ficou maluco, saiu com o Assembly Lube embaixo do braço, que era um produto que ele já usava. Então, acho que foi super fácil pra vocês aí, já conheciam a linha da Headline, foi super tranquilo. Mas, Diego, vamos lá! Uma dúvida que muita gente que tá assistindo a gente tem é como montar um motor utilizando os produtos Headline? Porque a maior parte da galera tava acostumada ali a montar um motor com óleozinho 2050 e mineralzão e boa. Enfim, cada um tinha ali seu macete, seu jeito, mas vamos explicar pra galera o como montar um motor da forma correta com os produtos Headline. Perfeito, vamos lá! De início, a gente utiliza o Assembly Lube, né? Que é pra motores que vai dar partida pouco tempo, que não vai ficar parado. Então, a gente monta aqui, o nosso carro já vai estar preparado, pronto pra receber o motor. E a gente utiliza esse lubrificante aqui pra poder, na primeira partida, ter aquela lubrificação sem problema com aquele tempo de carregamento de óleo. Beleza! Então, motores de partida imediata ou Assembly Lube líquido, certo? Você usa ele no motor todo ou tem partes que você prefere usar o graxa? Não, tem partes que eu prefiro usar o graxa. Corrente e sincronismo de comando, eu gosto de usar o graxa. É um pouco mais viscoso, né? Não tem aquele perigo dele ficar escorrendo, pingando. Tem uma boa fixação e uma boa proteção, entendeu? Comando de válvulas, eu utilizo também o graxa, porque tem um atrito já com o rolete do tucho. Então, até começar a ter a lubrificação, entendeu? Já tem essa pré-lubrificação da sua graxinha, desse seu lubrificante, né? As bronzinas, eu gosto de usar o líquido, entendeu? Por quê? Porque ali é imediato. Deu partida, subiu o óleo, então já tá lubrificado. E não tem perigo de girar muito. O motor não demora muito pra subir o óleo, pra lubrificar aquelas partes. Bom, o Assemble Lube Graxas também utilizam pra motores que, às vezes, não vão direto pro carro, né? Que vão ficar mais tempo parado, ou até motores reserva. Eu sei que tem alguns carros de vocês aí que tem motor reserva pra emergência. Então, vocês utilizam o Assemble Lube Graxa nesses casos. Aí, utilizam no motor inteiro, né? Quando ele vai ficar parado. Praticamente, no motor inteiro. Só mesmo, a gente só não utiliza nos anéis e pistões. Ah, isso é legal. Nos anéis e pistões, você costuma utilizar o óleo de motor, o Race Oil, o 50WT, né? Eu utilizo o 50WT, o Race Oil, na lubrificação dos pistões. Na montagem dos pistões. Pistões e anéis, né? Pistões e anéis, exatamente. Porque, ali, como já vai ser na primeira partida, ele já tem uma boa repelência, já tem uma boa proteção desse óleo. E ele fica mais fino do que o Assemble Lube. Do Assemble Lube, é. Entendeu? Então, isso daí já não tem perigo de travar o anel, alguma coisa que o Assemble Lube... Ou, às vezes, até nem travar, mas ele vai ficar grudado ali e vai ficar mais preso. Legal. E legal que ele é verdinho, né? O Motor Oil. Então, dá pra ver claramente aqui no motor, aonde você utiliza o Motor Oil, onde você... Na verdade, o Race Oil, né? Não o Motor Oil. O Race Oil. É, o Headline Race Oil e onde você utiliza o Assemble Lube. Legal. E na parte de baixo do motor aqui, você falou bastante das bronzinas, né? A gente tem aqui a parte de baixo do motor, deixa eu travar ele direitinho, que a gente consegue ver, você usa uma camada bem espessa, né? De lubrificante. Explica um pouco pra gente a questão dos ajustes de folga que você me contou que você faz. Como que você... Se tem algum macete pra fazer esse ajuste de folga, quando você usa o Assemble Lube graxa, né? O Assemble Lube em pasta. Não, na verdade, sim. A gente utiliza as nossas folgas, né? De que dê por experiência, junto com o manual técnico, né? Perfeito. E o que acontece? Dependendo das folgas, a gente utiliza um tipo de Assemble Lube. Ah, legal. Então, em motores que tem uma folga menor, ou em partes que tem uma folga menor, você utiliza o Assemble Lube líquido. Isso. E onde tem uma folga maior, você utiliza o Assemble Lube pasta. Exatamente. Para não ter dificuldade na hora da partida, para o óleo tanto chegar quanto antes. Perfeito. Perfeito. Então, eu vi aqui também que você usa ele nos pinos, né? Toda a parte de lubrificação do pino dos pistões. Isso. Perfeito. Pino de pistões, eu utilizo bastante nos mancais também. Sim. O mancais de ajuste central, eu passo nas laterais também, porque tem... Ele tem deslocamento. Exatamente. Perfeito. Deslocamento artificial. Então, a gente utiliza ele, o pasta, né? Que ele consegue ter uma lubrificação bem melhor até chegar o óleo, até o motor estar lubrificado de verdade. Porque é o motor zero, então não tem vestígio zero de óleo. Sim. Sim. E aí também, obviamente, no comando, né? Que aqui, nesse caso, ele trabalha com o comando no bloco, né? Os motores LS, então ele tem o comando escondidinho aqui, vocês vão conseguir ver aí que o Maurício vai colocar para vocês. E também na parte da corrente de comando, que você dá uma boa lubrificada com ela, que aí, apesar de ser uma área que não vai ter contato com o óleo, né? Naturalmente, você tem uma resposta boa com o produto na corrente de comando. Sim, sim. Aqui também não tem dutos de óleo, né? Aqui é por gravidade. O próprio movimento do motor vai transferindo o óleo para essa parte, vai lubrificando, né? Então, eu gosto de passar a nossa pastinha, né? Para ter uma lubrificação até... Até ele conseguir ter um fluxo normal de óleo para conseguir lubrificar a corrente de comando. Perfeito, perfeito. E que dica você deixa aí mais para o pessoal que está montando o motor, que está dedicado a isso, às vezes não está acostumado, não conhece a linha da Headline, que dica que você deixa para eles? Ah, putz, cara. A gente é maior fã aqui da Headline, do Assemble Lub, a gente utiliza praticamente em todos os nossos motores e facilita a montagem, tanto por cuidado na peça, por exemplo, você vai montar, você vai passar um óleo. Você está montando a parte da frente e o óleo já está escorrendo. O Assemble Lub, ele já lubrifica, fica ali na montagem do motor, quando você vai virar o motor para checar, apertar alguma coisa, ele deixa o motor mais leve, entendeu? Então, tipo, isso ajuda para caramba em protegendo as partes móveis do motor. Perfeito, perfeito. E só um último ponto que eu vi ali, que tem um jogo de prisioneiros e eu já tive essa dúvida do pessoal perguntando se deve usar Assemble Lub para montagem de prisioneiros e parafusos. Não se usa de jeito nenhum. Explica para a galera qual que é o produto correto para se utilizar nos prisioneiros e nos parafusos de fechamento do motor. Na verdade, a gente utiliza, todos os nossos carros a gente troca por prisioneiros e parafusos RP. Praticamente isso é primordial, porque a gente está aumentando muito a potência dos motores, então a gente precisa segurar eles tudo certinho. A gente utiliza a própria pasta da RP. Que não é uma graxa, ela é uma pasta conhecida como anti-size, né? Exatamente. E o que que essa pasta anti-size faz e por que que ela é diferente de uma graxa? Que o pessoal fala, ah, é a graxinha que vem junto no parafuso. Não, ela não é uma graxa. O anti-size, ele é uma pasta que ele auxilia a você transmitir o torque por completo para o parafuso. Então você vai ter ali no parafuso o exato torque que você está vendo no torquímetro. É que se você não utiliza esse produto, o atrito entre o parafuso, enfim, ou o prisioneiro e a parede do bloco ou do cabeçote, ela vai te dar o que chama de torque falso, né? Então você vai ver um torque aqui, mas não é o torque que está lá na ponta da peça. Exatamente. E isso não tem nada a ver com o produto da Headline. Então não utilize o Assembly Lube para montagem dos prisioneiros e dos parafusos. É outro produto completamente diferente. Use preferencialmente aí o que o fabricante indica. No caso da RP, eles já mandam junto, né? É, a gente comprou um... Um pote da RP. As bisnaguinhas é pouca ainda para que a gente usa. Sim, sim, sim. Então é isso aí. Bom, mais alguma dica pessoal? Acho que a gente falou tudo. Sim, por enquanto só. Então, se tiver alguma dúvida aí na montagem, pode procurar aqui a gente nas redes sociais, procura lá, Galpão128 nas redes sociais, que o pessoal vai te encher de perguntas aí, vai te azucrinar com dicas de montagem de motor. Beleza? Bom, Galpão, valeu. Obrigado, meu velho. Ei, seres, vamos ficando por aqui. Para saber mais sobre os produtos da Headline, você pode acessar o site headlineoil.com.br ou seguir a gente nas redes sociais, headlineoil.br, no Instagram e no Facebook. E também você pode mandar aqui comentários nesse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, que é o caminho mais fácil de você ficar sabendo tudo sobre a linha da Headline. Beleza? Valeu!